Fala galera da Go Hero Parts, meu nome é Leandro, tudo bem com vocês? Pois é, eu tô um pouquinho sumido aí, mas tem uma explicação, vamos dizer assim, muito ótima, certo? Normalmente aqui, pra você que ainda não me conhece, eu gravo vídeos destinados a GoPro, a videoaula, já aproveitando a deixa, você que entrou pra ver. Eu tenho um curso baseado em cima da GoPro Hero 7, vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Eu tenho uma loja virtual também, só de acessórios pra GoPro. Então se você comprou uma GoPro aí e quer achar uma loja que vende acessórios e tem uma entrega rápida e lida diretamente comigo, vou deixar o link abaixo também, tá bom? É www.golheroparts.com Mas vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto, por que eu estou sem gravar vídeo? Estou sem gravar vídeo porque eu vendi minha GoPro Hero 7 Black, desculpa, Black vai ser meio difícil, né? GoPro Hero 7 Black, mas, brincadeiras à parte, eu vendi ela e eu estava sem câmera pra gravar vídeo, e eu gosto de gravar os meus vídeos todos com a câmera na mão, te mostrando como que entra, como que faz. Quem já me segue aí sabe como é que é a minha didática, digamos assim, de vídeo. E eu volto com uma... como que eu digo? Com uma coisa muito legal. Vocês já viram aí no título e na thumbnail, é óbvio, eu peguei uma GoPro Hero 8 Black. Tá até nesse negocinho bem fofinho aqui, vou falar, não sei quando esse vídeo vai ao ar, e eu resolvi pegar essa GoPro agora, desde que eu já vendi a minha, eu tô sem. Falei, vou voltar a gravar vídeo pro canal de cara nova. Vamos lá, ela veio aqui, ó, um box bem rápido, tá bom? Só pra mostrar, depois eu vou fazer vídeo, passo a passo, explicando tudo como é que funciona, configuração bacana, mas chega de enrolação, igual eu falei, vamos direto ao ponto. Ela chegou pra mim nesse plástico aqui, que eles estão acostumando a enviar de proteção, que é muito bacana, e ó quem tá vindo, ó, ó quem tá vindo. Nossa Senhora, que beleza, ó. Ó, e veio também um cartão de memória, que eu não conheço ele ainda, é da Lexar. O povo fala que ele é muito bom, sabe? É, ah, antes, eu tô com uma película filmando pelo meu celular, e talvez a qualidade não fique tão boa como eu gosto de postar pra vocês. Mas o conteúdo é sempre de primeira, então releva isso aí, beleza? Do cartão eu vou falar um pouco depois, é um de 64GB da Lexar, eu não conheço esse cartão, vou testar, se for bom, eu trago pra loja, como sempre. Eu testo tudo antes pra poder colocar na loja, pra que não chegue a um produto ruim pra vocês aí, pra que vocês não tenham uma experiência ruim. Nossa Senhora, sendo bem sincero, eu nunca mexi numa Hero 8 Black, eu tô pegando ela agora, eu resolvi pegar ela no estoque agora, porque eu ia vender, mas eu falei assim, não, eu tô sem GoPro, deixa eu pegar essa aqui de uma vez, aproveitar que ela tá dando bobeira, nós estamos nessa crise aí, tá vendendo pouco. Falei, deixa eu pegar essa GoPro, que agora é a hora da gente produzir conteúdo pro canal. Vem esse plásticozinho, né, padrão de todos os acessórios da GoPro originais, vem meio que com um saquinho assim, beleza? E aqui tal, impecável. Eu já falei algumas opções aí, eu já tenho vídeo da GoPro Hero 8 Black, vou deixar no final desse vídeo pra você não sair, não deixar de me assistir, beleza? Vem até o final aí, se já gostou de novo, deixa o joinha, se inscreva no canal, e se quiser receber a atualização aí, tudo que eu posto, ative o sininho das notificações. Ela tem o HyperSmooth 2.0, e agora você pode ativar essa superestabilização em todas as resoluções, antigamente você não podia, exemplo, 4K a 60 frames, você tinha estabilização, se não me engano, mas, exemplo, 2.7K a 120 frames, você não tinha o HyperSmooth, e nessa tem. Basicamente é isso, ela já é uma câmera à prova d'água, filma em 4K, 60 frames igual a 7, deu uma melhorada, uma reduzida de tamanho, o pezinho dela é embutido, e eu não vou ficar explicando muita coisa não, vocês vão me desculpar, mas eu peguei a câmera agora e eu quero abrir. Ó, lacradinha, vou abrir e mostrar o que tem na caixa. Vídeo explicando como que ela é, já te falei, vou aproveitar e vou deixar no link aqui embaixo também. Vamos lá? Nossa, que emoção! Pera aí, gente, pera um pouquinho aí, segura a audiência, porque o coração, você já sabe, né? Tem que abrir com cuidado, ó, 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 Eita, nóis! Legal demais! Gente, isso é igual um menino pequeno com um brinquedo novo. Tecnologia é comigo mesmo, não é à toa que eu tenho esse canal do YouTube aqui. Ah, olha ela aí, ó, que belezinha, olha! Bem pequena. Vou explicar por que que eu peguei, já que vocês estão aqui comigo, a gente já tá chegando quase a mil inscritos, muita gente aí já me acompanha, graças a Deus, você entendeu? Sabe por que que eu peguei essa câmera hoje? Porque eu faço o Moto Pro. Já tem vídeo meu aqui no canal andando, já comparando o Hero 7 com o Hero 6, e eu tô há quatro meses sem andar. E eu vou andar de moto amanhã, no sábado, dia, eu falei que era dia 27, não é isso? Isso mesmo? No dia 28, do 3. E então, eu falei assim, tem que ter uma GoPro nova, né? Claro e com certeza, pra já gravar o treino. E por isso, eu resolvi já pegar essa câmera. Vamos deixar a cereja do bolo pra depois. A caixinha já é padrão, sempre vem nessa, em todas as GoPros, ela vem nesse esqueminha assim, tá bom? Logo abrindo aqui, tem um GoPro Plus, que não funciona aqui no Brasil. Beleza? E depois vem umas instruções de como você tira aqui a câmera. Que eu já tô macaco velho já. Aqui são algumas dúvidas. Beleza? Mostrando o jogo rápido, vídeo agilizado. Como sempre, vem dois adesivos grandes da GoPro. Que feliz das pessoas que compram a minha GoPro, que todo ano eu troco. E esses adesivos vão intacto, porque eu nunca uso ele. As pessoas gostam desse adesivo. Logo depois, vem um manualzinho aqui, bem grande. Como eu já tenho uma experiência maior, eu não leio mais ele, mas eu lia antigamente. Pra você que não sabe mexer muito bem na sua câmera, vale a pena você ler o seu manual. Uma coisa que eu percebi, eles tiraram o adesivo plano. Agora vem um adesivo curvo, que é esse quadradinho aqui. Tá vendo? Ele já vem com o suporte preto e o adesivozinho atrás, pra você pôr numa superfície curva do capacete. Vocês me desculpam, eu tô olhando pra câmera aqui e não tá conversando diretamente com vocês aqui. Olhando pra vocês. Vem uma bateria, que é uma dúvida que eu quero tirar. Se a bateria da Hero 7 funciona na Hero 8, porque ela é o mesmo tamanho, as mesmas dimensões. Mas estão falando que o superestável, a superestabilização que chama Boost, não funciona com a bateria da Hero 7. Eu vou testar e eu trago no vídeo pra vocês. Vem um cabinho USB, pra você poder carregar a sua câmera aí. Ah, já aproveitando, vai lá no Instagram, arroba GoHeroParts. Eu posto foto da galera legal lá, eu posto promoção que tem na loja. E dá uma força lá no Instagram pra eu chegar nos 10 mil inscritos, porque eu quero colocar aquele esqueminha do arrasta pra cima. Exemplo, sai uma promoção na loja, eu posto no feed lá do Instagram e falo assim, arrasta pra cima. Entendeu? Isso é uma coisa que eu quero ter e que eu ainda não tenho. Então eu conto com a força suas lá pra me ajudar a chegar nos 10 mil inscritos. Beleza? Dentro da outra proteção não vem nada, vem um espaço vazio. Por que que vem um espaço vazio? Porque eles estão cada dia reduzindo mais. A GoPro tá ficando mais cara e com menos acessórios. E aí pra não trocar o padrão da caixa, eles estão ocupando com um vazio, sem nada. Ah lá, tá vendo? E é isso aí. Vamos pra cereja do bolo agora. Agora, soltando a GoPro, ela vem uma travazinha aqui. Como é que você faz? Você solta ela aqui, ó. Eu já percebi que o parafusinho é de outro modelinho. É do mesmo tamanho, dimensão e tal, mas ele, digamos, ele tá mais moderno, certo? Tirando a GoPro aqui, muito legal. Vem com aquela travinha que eu falei pra vocês aqui, encaixada, bem aqui. Depois eu vejo com isso, que é muito básico. Vamos pra GoPro aqui. Legal pra caramba, tá vendo? Vem dois pezinhos retráteis aqui embaixo. Olha que fera. Nossa, gente, é muito legal. Muito legal mesmo. Quem tem dinheiro aí e pode fazer esse upgrade, da 7 pra 8, eu já falei, não foi uma mudança exorbitante. Foi uma atualização de câmeras, digamos assim. Vale muito a pena. Quem tiver condição, eu recomendo, tá? O toque dela é mais áspero aqui em cima. Não é um toque emborrachado igual era a outra GoPro. Agora é só aqui na frente. E é isso. Resumidamente é isso. Vou tirar aqui a película. Já vou instalar uma película de vidro. Já gravo vídeo pra vocês ensinando também. E eu vendo na loja, obviamente. Eu tô falando isso o tempo inteiro, vocês me desculpem. Mas é porque, já que tem lá, vocês estão aqui no vídeo. Se tem uma 8, já sabe, né? Goeroparts.com O suporte dela é padrão pra todas as câmeras. E eu vou ficando por aqui pro vídeo não ficar muito longo e trago em outros vídeos outras coisas que eu quero falar. Porque se for pra ficar falando aqui, eu vou ficar umas 4 horas falando da GoPro e ainda não vai ter... E ainda vai ter muitas coisas a serem faladas. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Leandro. Agora vai sair vídeo do GoPro Hero 8 Black aqui no canal. E eu fui! Tchau, 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 tchau.